Mas essa lógica privatizante tem que nos levar a fortalecer o que é público e o que está a serviço do povo brasileiro, fortalecer nossas empresas públicas, mas fortalecer uma empresa que inegavelmente, e é consenso neste parlamento, consenso de todos os... Eduardo, um minutinho, só para não atrapalhar, para fazer um contraponto à deputada Erika Cocay, a ideologia privatizante que o Brasil está tendo hoje, deputada Erika Cocay, é graças ao PT, de tanto roubar, de tanto meter a mão, graças a vocês, a gente está tendo que reduzir o tamanho do espaço, porque senão amanhã vai que vocês voltam e metem a mão de novo, como meteram nos fundos de pensão, como meteram na Petrobras, o pobre do carteiro que está pagando o Postales, o Previ e tantos outros problemas. E digo mais, se prepara, que a gente vai abrir a caixa preta do BNDES, vai vir muito mais coisa aí e eu estou vendo aqui que vai ter muito mais gente na cadeia. Então não venha com essa de querer pousar de moralizante não, porque nós somos a reação a toda a besteira e corrupção que vocês fizeram nesses 16 anos. Pelo visto, não aprenderam nada com a saída da Dilma. Muito obrigado, seu presidente. Um minuto lá, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí